Mas falando em abafa, tem uma coisa que eu não vou abafar não, que é Valkyria-San. Vocês gostam de Valkyria-San? Sim, já tive o prazer de entrevistar a gente, hein? A gente é maravilhosa. Ela tá fazendo aí uma sequência de shows, como todo mundo tá fazendo nesse sanvão. E em determinado show dela, sabe que tá a moda de quê? Música do TikTok. Tudo que eu sei fazer, né? Com passinho, com tudo. E a Valkyria falou durante o show que ela não ia cantar a música com passinho do TikTok. Que ela não era obrigada, que ela ia seguir. Inclusive, começou a tocar um trechinho ali, né? De umas duas músicas do momento. Ela pediu pra direção ali do show parar na hora e mandou o discurso dela. E relembrou que se ela fosse cantar alguma música com passinho que viralizou, seria o quê? É o tchan. Gente, minha infância toda, hein? É o tchan. É o tchan. É o tchan seria aí, segundo tchan. Como que é isso, né? Faz uma carinha de ideia de zen, né? Aí você imagina, né? Se seria viral um passinho desse nos tempos atuais, né? Segundo tchan. Mas olha, ele já tá colocando a música nos virais. Nos virais, nos virais, nos virais. Mas o fato é que deu o que falar essa história aí da Valkyria Santos. No final das contas, ela cantou uma música dela ali, que fazia parte do retiro dela e tudo não passou do quê, gente? De um momento do show, uma brincadeira. Quando eu vi de imediato, eu achava que não. Eu achava que era um momento tenso, que ela tava lá explicando que não fazia parte do repertório do que tava planejado no show, né? Aí eu chego aqui e me explica. Eu fiquei, eu fiquei. Eu e Denis assim, ó, de cara. A gente tem pra mostrar, a gente tem pra mostrar o pronunciamento dela. Eu pensei que era real. Eu também, Denis. Vamos conferir pra gente ver. Adei. Meu diretor parou. Parou, meu diretor. Não, não vou cantar, não. Não vou cantar. Não sou obrigada. Por dois motivos. Primeiro que eu não sei dançar. Segundo que eu não tenho paciência de aprender. Essas, essas músicas do TikTok, eu não consigo. Bota um braço. Eu sou desse tempo aqui, ó. Segura o tchan. Amarra o tchan. Segura. Amarra o tchan. Segura. Aí esse negócio, não sei o que, uma mão. Não, não consigo. Porque eu sou Valquíria Santos. E eu vim a Karuaru pra cantar isso aqui. Simão! Nossa, a gente fez uma ótima introdução pra entrar nesse sucesso. Mas é porque essa música é incrível. É incrível. Karuaru, que é a declaração. Olha o fã. Olha o fã. Meu Deus, eu vou brindar uma dose, cara. Que vai sair. Vamos ver. E a gente vai até brindar também. Meu Deus, essa música é incrível, gente. Pelo amor de Deus. Saiu um pia aí, mas tudo bem. Ele tá empolgado, gente. Ele tá empolgado. Se empolgou. Ele só tá indo, ó. Ele só tá indo. Desculpa, galera. Ele é fã. Ele ficou emocionado. E a Paula, que hoje, está belíssima com esse look. O que tem a falar do look de Valkyria Santos? Não, gente. Eu tava aqui só babando nesse look. Porque ela entregou tudo, né? Entregou. Muito brilho. Gente, amei, amei, amei. Fechou. Acho que foi, tipo assim, uma das atrações. Foi o look dela, do show dela. É verdade.